Fala aí galera, beleza? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em nosso canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar vocês a como proteger o farol do seu carro, mesmo ele sendo 0km. Beleza? Então confere aí e roda a vinheta! Fala aí! Porém ele vai ter uma durabilidade cristalina dessa forma aqui, um pouco mais longa. Tem carros aí de 10 anos, quase 15 anos de uso, que o farol ainda está bacana, ainda está bem cristalino. Mas sempre é interessante, quando você pegar o seu veículo da condicionária, você já aplicar uma proteção, porque você vai prolongar a vida útil do mesmo. Vamos dar um outro exemplo. Você bateu a frente do seu carro e comprou faróis paralelo. Aí que você deve fazer uma proteção, porque os faróis paralelos, ele não aguenta nem mesmo um ano, tá? Em menos de um ano ele começa a amarelar, por conta que, por ele ser paralelo, ele não tem as mesmas composições, substâncias, que se tem aqui nesse acrílico de um farol original. Ele é menos resistente, o paralelo, né? Então ele vai fazer com que ele amarele com rapidez. Para vocês terem ideia aí, em menos de um ano ele já pode amarelar. Agora, após você ter feito uma proteção, no qual eu vou ensinar a vocês aqui, isso aí ele vai retardar, né? Ele vai prolongar ali. Mas pelo menos todo ano é bom você fazer esse procedimento que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Beleza? Esse aqui, galera, é um Etios, no qual ele já é um carro que deve ter uns, quase uns 10 anos. Deve ser um carro de 2015, não sei. Mas assim, vocês podem ver que ele está bastante ainda, está novo, tá? Está bacana, não está amarelado, não é original. E a gente vai fazer essa proteção aqui agora, então, tá? Quando é um carro que ele sai da concessionária, mesmo que ele saia zero lá, é bom você fazer uma descontaminação antes com uma barrinha Claybar, tá? Vou puxar a câmera mais para perto aqui, para vocês poderem ver ali como que a gente vai fazer esse procedimento. Pessoal, eu vi ali o veículo é ano 2017, tá? Ele tem apenas 5 anos, então a matemática estava totalmente errada, tá? Mas vamos lá, ó. Como eu disse para vocês, mesmo que o carro saia de zero km da concessionária, é interessante você fazer uma descontaminação antes, tá? Para que o produto que iremos aplicar aqui, ele tenha uma melhor ancoragem sobre esse acrílico aqui, tá? Então, vocês vão precisar aqui, ó. Aqui eu estou utilizando aqui um lubrificante para Claybar, tá? Mas vocês podem utilizar um shampoo neutro e uma barrinha de Claybar, ó. A gente fazendo essa descontaminação aqui, pessoal, a gente vai tirar algumas fezes de, sei lá, de pasto, algum excremento, aqueles mosquitinhos, sabe? Obviamente que vocês vão fazer a limpeza do veículo antes, né? Então, o farol já está limpo. Agora que a gente vai entrar com a descontaminação. Não precisa fazer o isolamento, nada, porque a gente não vai precisar fazer lixamento, nada do tipo, tá bom? É somente uma limpeza aqui mesmo e a proteção, ó. Agora com o auxílio de pano, pessoal, vou tirar aqui, né, o lubrificante. Descontaminado, ele já está. Agora, pessoal, a gente vai utilizar ali um revelador de holograma. Agora, pessoal, já descontaminado aqui, ó. Já não sinto mais aquela áspero do farol aqui, tá? E agora para remover alguma outra sujidade, alguma gordura, algo que pode se ter aqui ainda, A gente vai utilizar aqui, ó, o IPA, tá? É um revelador de holograma, que na composição dele, que ele tem álcool isopripírico. E isso faz com que ele remova todo tipo de gordura que se tem aqui nesse farol. Isso, pessoal, vai ajudar ainda mais com que a proteção que a gente irá aplicar agora, ela tenha uma melhor ancoragem ainda. Aqui estou utilizando também uma toalha de microfibra, né? E pronto, ó, agora ele está pronto para receber a proteção, tá? Lembrando, se tiver com aquelas fezes de pasto, pessoal, você tem que deixar isso aqui limpinho, tá? Ou você faz isso na limpeza, né, na hora que estiver lavando o veículo, ou que agora, na hora que você está utilizando o álcool isopripírico. Por exemplo, ah, tem uma sujeirinha aqui, dá uma esfregada aqui, tiro alguma sujidade ou outra. Aqui eu estou observando que ele está cheio de batidinho de pedra, né? Por causa que é um carro que roda muito, então ele está com bastentinha batidinho de pedra. Esse aqui nem mesmo um lixamento, um polimento talvez resolveria, tá? Mas o intuito aqui é da gente fazer somente a proteção, ó. Agora vamos utilizar ali o produto milagroso, ó. Vem comigo. Esse aqui é o produto, tá, galera? O V-Lite, ó. Como vocês podem ver, ele tem uma proteção ali de até um ano, tá? Ele evita o amarelamento, como o próprio fabricante diz, tá bom? É um... Vem bem bonitinho aqui dentro da embalagem, ó. Tá? É um... Se fosse um xaropinho. Olha pra vocês verem como ele se parece bem com o vidro, ó. Tá vendo na minha unha? Como ele sai farelos de vidro, ó. Então... É como se você criasse ali uma camada de vidro mesmo ali sobre os faróis, tá? Protegendo aí de... Todo tipo de adversidade aí do tempo, né? O pessoal também passa vitrificadores de pintura no farol. Pode, tá? Mas esse aqui, galera... Ele é exclusivamente para os faróis, beleza? Ó, vou dar uma boa... Caiu um pouco do vidrinho aqui. Vocês viram que eu dei uma boa encharcada aqui. E agora... Movimentos orientados. Vou fazer toda a aplicação, ó. Lembrando, pessoal. Não é porque o farol do seu veículo, ele é novo, que ele não precisa de proteção, tá? Não somente o farol, mas como plásticos, como a pintura do veículo. Porque você já está fazendo uma prevenção de algo que possa vir ali sobre o veículo, certo? Agora, galera, a gente vai seguir a recomendação do fabricante. Aguardar aí de 3 a 8 minutos, tá? Ó, vocês viram, né? E por que que eu estou espalhando cruzado, ó? Primeiro faço em vertical. Depois horizontal, ó. Por quê? Porque assim, galera, eu sei que eu apliquei absolutamente em todos os devidos cantos aqui da superfície do farol, tá? Não deixando nenhuma falha. Então, eu vou deixar aqui que o produto faça a sua ancoração. Varia aí de 3 a 8 minutos. Como está um dia nublado aqui hoje, vou deixar uns 8 minutos aí mesmo, tá? Aí a gente já volta com o vídeo, beleza? Bom, pessoal, já deu o tempo aqui, tá? De 3 a 8 minutos. Agora a gente vai fazer a remoção do produto, ó. A gente não vai, ó, não sei se vocês conseguem ver aí, tá? A gente não vai deixar o produto ancorar aqui, beleza? Esse produto aqui, o V-Lite, ele foi desenvolvido, fabricado, pra que seja feito o lixamento e aplicar somente ele e a restauração do farol já vai estar ok, tá? Mas isso pra, em casos de lixamento. Quando você faz, aplica o produto diretamente em um farol que já está ok, você apenas faz a remoção do produto, tá? Então, por isso que a gente deixa um tempo pra que ele ancore, ele adentre dentro do acrílico, depois a gente remove o excesso, tá? É como se fosse uma cera ou como se fosse um vitrificador. A gente não deixa ali, tá bom? Agora, quando é feito o polimento com a politriz, né? É feito o lixamento, depois o polimento com a politriz, você também remove o excesso. Não deixe o produto sobre a superfície aqui, beleza? Então aqui, já atingiu o tempo aí de uns oito minutos, agora a gente vai fazer a remoção. É bem simples, galera. Ó. Eu já sinto aqui o produto até agarrando um pouco sobre o pano, ó. Sinal que já ancorou até demais aqui, tá? Mas ainda está dando pra remover, ó. Não tem problema se você vai retirar em formas circulares ou horizontal, vertical, não tem problema, tá? Eu prefiro assim, porque no caso, quando eu arrasto o produto, eu estou arrastando o produto, né? Espalhando em alguma área onde, onde talvez eu não tenha aplicado. Como eu removi o excesso, agora eu vou vir ilustrando, ó. Tá? E pronto, pessoal, ó. Obviamente que vocês não vão ver a diferença aqui, tá? Mas, invisivelmente, o farol aqui está protegido. Contra diversos fatores aí da natureza, ó. Farol ok, farol protegido. E agora, pra você que ficou até agora com a gente, vou dar uma dica bônus pra vocês aí, ó. Essa espuma aqui, pessoal, ela é envolvida por um pano de suede, tá? Caso você não tenha ele, pode aplicar somente com essa buchinha aqui mesmo, sem problemas, tá? Mas, tanto o pano de suede quanto essa buchinha aqui, você deve depois lavá-la bem lavado, porque senão ela vai endurecer. E se endurecer, você pode jogar fora. Pode descartar, que não vai resolver mais, tá? Então, como que vocês vão fazer pra fazer a limpeza? É bem simples, ó. Com o IPA, galera, com o revelador de holograma, você vai esborrifar sobre a bucha aqui, ó. Uma boa quantidade, tá? Deixa eu pingar bem, ó. Depois, pessoal, vocês vão aplicar ali um produto alcalino, um APC. Pra remover ainda mais todo tipo de sujidade do ventrificador que tenha ficado aqui, do V-Lite. Após isso, vocês vão enxaguar em abundância na torneira, tá? Pode deixar lá pra sair todo o resíduo aqui. E aí já era. Você tem buchinha aí pra quase toda a vida. Beleza? Pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários lá abaixo, tá? Aproveitando aí, já se inscreve em nosso canal. Acompanha a gente também lá no nosso Instagram, drducho de rua. E se precisar de qualquer coisa, vocês já sabem, é só deixar nos comentários abaixo lá. Valeu, galera. E até o próximo vídeo.